O que vocês percebem é a corrente de retorno fortíssima pra cá, ó. Tem uns caminhos meio doidos aqui também. Aqui embaixo, vem pra descer aqui. E aqui era bomba, galera. Será que dá pra vir pra cá? Caramba! Que loucura! Agora pra voltar aqui é osso, né? Vamos mexer no lugar meio ruim, galera. Aí, ó, pra quem pergunta quando que o mar tá paradinho, tá lisinho, tá bonito e arraio do cabo, não tem dia, não tem hora. Papai do céu que escolhe. Não deixa a gente estar bonito também, mas o mar ficou um pouquinho agitado. Não chega a ser uma ressaca, né, amor? Mas é quase, né? Quase. Tá com bastante ondulação, tem até um surfista lá. E daqueles dias que fica até um pouco perigoso entrar na água. Você vê que tem muita gente lá na beira ainda, mesmo com o dia nublado, o dia meio estranho. Não choveu, mas mesmo assim tem uma galera na praia, mas quase ninguém na água. Até porque o salva-vidas deve ter pedido pro pessoal também não entrar na água. Esse é o dia do salva-vidas. Corrente de retorno aqui, vocês percebem? É a corrente de retorno fortíssima pra cá, ó. É a principal aqui da praia. Vamos ver como tá ali o deck dos pescadores. E fica tranquilo, gente. Você que tá com sua viagem marcada, esse tipo de coisa aqui, é de um dia pro outro. Amanhã já vai tá muito mais tranquilo o mar. Não vai tá agitado. No máximo, se tiver amanhã, né, amor? É, amanhã. Depois da manhã já fica lisinho. Amanhã já baixa, né? Amanhã começa a baixar no meio do dia. Aí, ó, no meio do dia já vai ser outra praia, totalmente diferente. Então fiquem tranquilos, porque são tempestades no meio do mar, ciclones no meio do mar, né, que acabam deixando, trazendo essa ondulação pra beira. E a frequência do vento diminuiu bastante já. É, nem tá ventando tanto, é verdade. Provavelmente amanhã já vai tá mais tranquilo. E era um canto sul que tava tendo hoje, e agora já diminuiu bastante. E vocês veem que o pessoal aqui do surf, gente, entra na corrente de retorno, que fica mais fácil pra entrar. Além de aqui ter uma profundidade maior e não ficar quebrando onda na cabeça, a correnteza empurra eles pra lá. Se eles fossem entrar pelo meio, eles tavam aí tomando onda na cabeça direto, tá vendo? E vocês veem que tem extensão de areia aqui no canto ainda, mas pouca. E a gente tá com a maré secando. Na hora da maré cheia, com certeza não vai ter nem praia aqui no canto mais. Bom, vamos pegar esse caminho aqui que leva ali a janela do paraíso e a escada pro céu. E nada mais é do que umas ruínas da Alcalis, da antiga indústria de Alcalis. Uma indústria que foi abandonada, falida, faliu, né? Em 2006. E ficou aí os vestígios dela na cidade. E essa aqui é a menor parte das ruínas da Alcalis. Lá no meio tem ruínas abandonadas gigantescas. Enorme, que a gente já mostrou aqui no canal. Querendo conhecer as ruínas da Alcalis como é lá no meio, pede nos comentários que a gente manda vídeo pra vocês. Mas aqui atrás tá agitado, hein, galera? E pensar que aí varia se a gente atravessou isso aqui nadando até a ilha. Hoje não daria nem pra imaginar isso. Olha isso aí. Olha o porradão. Caramba. Janela do Paraíso. Ai, ó, você que tomou Coca-Cola e esqueceu aqui na Janela do Paraíso? Toma vergonha na sua cara. Sinais de tolerância zero, raiva e violência. Quero ver a sua casa como é que deve ser. Sacalagem, né, cara? A pessoa se preocupa em tomar Coca-Cola sem açúcar pra fazer uma meleca dessa, uma merda dessa, deixar aqui. Na moral, bro. Olha aí, lata de Heineken. Vamos descer aqui. Essa parte aqui é pra quem não tem labirintite. Se tiver mal alimentado, dieta low-carbo, nem dá essa aqui. Se não dá uma tonteira, você já era. E aqui, nesse segundo lance de escada, é onde a gente faz aquela foto da escada no céu. Enquadrando só a pessoa e o céu. Sensacional. Falou, camarada. Aí, galera. Amigo aqui arrumou uns balanços de coração também. 10 reais por pessoa, caso queira utilizar aqui a rede também, fazer as fotos aqui em cima. Deck 1 é separado, Deck 2 é separado. E lá na bomba tem outro também que é separado. Mas vai entrar aqui, ó. Valeu, brother. Show. Vai entrar aqui, ó. Passar aqui pra descer. A galera aqui é o Deck dos Pescadores. Aqui, dessa parte de cima, eles aceitam Pix, dinheiro. Mas não aceitam cartão, tá? Vamos lá no Deck dos Pescadores. Vamos lá na bomba pra ver como é que tá lá, se teve algum estrago. Vamos ver se essa ressaca aí... Chegou a ser uma ressaca. Mas tá grande, né? Vamos lá ver se destruiu alguma coisa. Legal que tem maior galera surfando hoje. Logo, logo vou tá gravando uns vídeos aqui nesse marzão também. Minha pranchinha lá tá com o Marcelo Nunes Shaper. Lá em Unamá, consertando. Logo, logo quero tá fazendo uns vídeos aí, abração aí, ó. João Pedro lá de Saquarema, que faz uns vídeos de surf aí também. Segue lá o canal do moleque também. E ele pega a casa mais maneiro lá em Itaúna, lá em Saquá. Aonde eu aprendi a surfar. Faz tempo. Tem tempo. Aí galera, ó, preguiçosa, ó. Não quer descer. Hoje eu só descer sozinho. Deixa um like só pra mim hoje. Chegando aí na bomba, galera. Hoje tá tranquilo aqui. Como eu falei, também o mar é seca, né? Não tá tão cheio. E não tá aquela espuma de ressaca aqui das vezes, né? Então não tá... Tão estranho hoje aqui na bomba. Tá suave. Nossa, quanto lixo. Um, um. Lembrando que amanhã, domingão, eu vou tá na Graçainha, no início da trilha da Graçainha, no cotidireito da Prainha, a partir das quatro da tarde, pra dar uma limpeza ali na trilha. Quem quiser tá comigo, quem quiser ajudar a participar do vídeo, vai lá às quatro da tarde, lá embaixo ali do restaurante do Nelson. Se for uma pessoa, não tem problema. Se for duas, não tem problema. Se for dez, ótimo. Não importa. Se não for ninguém também, eu vou sozinho sem problema nenhum, tá? O negócio é tá conscientizando a galera de não tá sujando. A gente não vai conseguir resolver a limpeza de arraial. Não vai conscientizar muita gente. E vamos aqui, ó. Vamos ver como é que tá aqui hoje. Hoje tá grande, hein? Vamos subir aqui, que tá a visão maneira. Nossa, top. Olha a doideira, gente. Que loucura. Olha essa onda vindo aí. Olha a porrada que vai ser agora. Olha a de trás agora o porradão dessa onda que vai dar aqui. Ponta da cabeça que a gente tem que passar hoje. Tentar passar ali, só se tentar certo. Olha aqui embaixo. Não tem pra descer aqui. Vamos ver que doideira é essa aqui. Nossa, tá vendo água aqui. Molhando. Rapaz, ali é fundo. Rapaz, a água tá clarinha lá. Maneiro. Muito sujo. Nossa, quanto peixinho. Vários peixinhos ali. Nunca desci aqui, gente. Olha que maneiro. Parece ser fundo, ó. Parece não é fundo. Deixa as crianças pula. Tem gente que pula daqui de cima. E aqui era a bomba, galera. Exatamente aqui. Que doideira. Metem cada buraco novo. As crianças aí, ó. Posso nem cair, porque minha carteira tá no bolso. Vamos olhar meus documentos. Dá pra subir isso aqui agora. Tem gente que tem um lugar meio ruim, galera. Vou ter que botar a câmera aqui pra usar as duas mãos. Se não isto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o porradão tirado O que os crianças estão fazendo aí, cara? Olha, 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 olha Começa arrumando ideia Lembrando que aqui no deck dos pescadores vocês podem circular à vontade, tá, gente? É só pra guardar material de pesca Ninguém mora aqui E são sempre pescadores locais que estão aqui Um escaminho meio doido aqui também Olha Esse escaminho meio doido Barraco mesmo Ele é abandonado também Ele tava ali embaixo do outro lado Lá Será que dá pra vir pra cá? Acho que dá Vai Rapaz Aqui também eu nunca vi não Caramba Tem toda a estrutura da bomba pra vocês Que loucura Que loucura Olha 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 Nossa, a estrutura Tem toda a estrutura É, não tem nada aqui Que dia que não pode também, né? Não tem uma placa, não tem nada Agora pra voltar aqui é osso, hein? Oxi Rapaz Rapaz Se você errar aqui e cair é um tombo Até porque ali é raso Sinistro É É pra quem não tem labirintite É pra quem não tem labirintite Aqui é voltando Aqui tem mais um caminho Aqui também é voltando Pessoal de tomar risco Nossa, que cheio de cocô Muito cocô Muito cocô Bom Vamos no deck dos pescadores Descer aqui No deck central Aqui o deck do Mister E aqui o deck do Gerson Os dois estão fechados hoje É, o deck tá tranquilo O nível de água tá alto Mas não tá pegando força nos decks não Vamos ver aqui na praia do pesqueiro Vamos ver aqui na praia do pesqueiro E aí você tá em cima inspirando É, a última ressaca A água tá invadindo até aqui em cima Tá vendo? Hoje tá suado Ai, mas a água tá geladinha ainda Bem geladinha Tá vendo? Só uma praia Mas quando vem a onda Toma conta aqui da praia toda Aqui É, ela vem a onda, ó Rapidamente some a praia do pesqueiro Bom, dá pra pegar essa ressaca Não foi tão forte Pô, só uma resbarba aí De alguma tempestade no mar O mar subiu Mas como eu falei de hoje Pra amanhã vai tá tudo tranquilo Amanhã à tarde Já vai tá outra praia Pra vocês curtirem Nesse amarelou de comigo lá, gente Vamos mostrar aqui o lugar Onde outro dia Um colega nosso A esposa de um colega nosso Filmou uma coral verdadeira Comendo a jararaca Eles discutem tanto, né? Sim Eles lá discutem tanto com o negócio de peixe Olha, amor, ela encaixou Olha, cobra comendo a outra cobra Viva a coral Comendo a jararaca Ela tá viva ainda a jararaca É, a jararaca está tentando fugir Mas já era Já entrou na boca Sim, já era Agora ficou mais fácil pra coral Olha como puxa Ai, vou pegar o telefone Vai devagarzinho Que ela tá bem assustada Ui, cuidado moço Quando você entra e sai, hein? Eu sei Eu não vi ela não, viu? E ela é grande, hein? É grande Aqui dá pra ver o corpo ali atrás Só que essa daí Você já é protetor? É Não é pra matar não Essa daqui elas ajudam É só não mexer nelas Parabéns Parabéns Olha isso Que flagrante irado esse Que ia ficar felizão Aí era o biólogo Henrique Ia se amarrar aí A gente mandar esse vídeo É, marca ele lá na testagem É, marca ele aqui Foi maneiro Ah, mas acho que ele não postou não Ele só fez história Vou dar uma olhada A previsão acertou Que ia chover só a noite Mesmo se choveu pouco Parece que pro mato Tempestade muito forte Deve ser por isso Que essa ondulação Tá aqui desse jeito Mas vamos lá Vamos mostrar pra vocês O lugar que foi avistado Esse acontecimento Pra quem não sabe A cobra coral Ela é, sim, comedora De outras cobras Ai, que delícia E a jararaca É uma das suas refeições Ela é praticamente imune Ao veneno da jararaca Enquanto a jararaca Não é imune ao veneno dela Aí é o seguinte Aqui A gente até mostrou esse caminho Que a gente vai passar Que eles viram a cobra Pra você ir embora normalmente Você vai pegar esse caminho aqui reto Aqui você desce pra praia Na escadinha que tem Pra praia Né Mas aqui atrás tem um outro caminho Que leva até A rua principal Do Pontal da Atalaia Já mostrou esse atalho aqui Pra quem tá perto Que é o Pontal da Atalaia daqui Aqui é o local das cobras mesmo Jararaca, cipó, coral Tem de tudo aí Olha quanto lixo, gente A próxima limpeza Vai ser aqui na Praia Grande Tem gente aí Vai gerir a câmera A galera que veio de lado A trilha lá da Atalaia Vieram de lá pra poder Com certeza Deve ter devido Tentar ver o pôr do sol Que não tem Então Entra aqui Botaram até a escadinha Que não tinha Então quando for andar aqui Sempre cuidado, hein gente Pode ter cobras sim Foi aqui, né Que eles viram? Gente, é muito sujo E aqui se você for direto Você dá esse lugarzinho Nessa trilha que desce Pra rua principal do Pontal da Atalaia É isso, um rolezão é diferente na Praia Grande Mostrando alguns lugares, alguns cantinhos Inusitados Alguns que ele tinha mostrado Alguns que não tinha mostrado Bom, como esse vídeo aqui não é aquele vídeo Pra você conhecer a praia Você que tá chegando agora no canal Você que tá vindo pra Arraial Aqui um vídeo pra vocês Mostrando a Praia Grande Com rolezão Com os pontos de fotos Com muitas dicas pra vocês E querendo conhecer as outras praias de Arraial do Cabo Tá aí uma playlist Praia de Arraial do Cabo Deixa aquele like Compartilha com seus amigos E até o próximo vídeo